Fala aí galerinha, beleza, eu voltei aqui né, agora galera eu vou filmar eu andando, olha como eu falei, o Igor tá aqui agora Agora como eu falei, o Igor, o Igor, ele está mesmo, eu estou no telefone de novo galera, desculpa por ele não ter filmado, né, mas dessa vez eu vou filmar, vocês vão ver, muito da hora né Igor? É Como que você anda? Caindo É Igor, é que o Igor, é que o Igor, é a primeira vez, não é a segunda, primeira vez que ele vem aqui, então tipo, é muito difícil A prancha de cada um tá aqui né, o chato galera, é que a gente tem que ficar nessa cadeira aqui, e a prancha é pesada, olha o que eu sinto com vocês, a gente tem que colocar o pé, ó ó, o pé embaixo da prancha, isso é muito chato galera, pega muito peso, dói pra caramba Então, eu vou tentar filmar até chegar ali no, 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 ali no, na onde a gente para, na onde a gente, quando a gente parar eu vou continuar ainda com o vídeo Aí vai indo, é galera, agora né, como eu falei pra vocês no começo, vou repetir né, pra vocês não se esquecerem, dá um like, se inscreva no meu canal, compartilha esse vídeo né, com várias outras pessoas, vai lá no seu amigo, compartilha esse vídeo, vai que ele dá um like pra me ajudar Ah, e lembrando, dá um like nesse vídeo, e se inscreve no meu canal, e ativa o sininho, ativa o sininho, pra quem não, pra quem não ativou o sininho, pra receber todas as minhas notificações, em todos os meus vídeos né, então, é, agora eu tenho que esperar Oi, eu sabia que isso daí é, sabe esses morrinhos? É pra bicicleta de trilha? Sério? Aham Olha o que o Gui tá falando, pra bicicleta de trilha, de trilha ó, a galera Pelo que o tio Rofino e o amigo dele fiz Ó, esses morrinhos aqui ó, é pra, é pra bicicletaria, bicicleta passar por ele Quando tá no verão né Tia? É Não sei, já consegui Sério? Vai ter aqui, cara Essas musiquinhas é tudo japonês galera Eu mostro um vídeo sobre isso, porque vocês não conhecem né, é bom vocês saberem e tal Muito legal, muito legal isso No Japão O problema galera, é que tem muitas árvores caindo, ó Por exemplo, aquela árvore ali mesmo, caiu Vou ficar com a câmera assim, pra vocês conseguirem ver o resto Tá um sózão lá Ó, carro passou, carro já passou por aqui ó, olha como que tá Quatro e ciclo É, hã? Quatro e ciclo Quê? Quatro e ciclo Que que isso? Não é quatro e ciclo Pode ser também, mas pode ser um carro também que passou por aqui Ah galera, e eu vou explicar o negócio de parar Ele, as musiquinha de Natal galera, é muito legal Ah, o negócio de parar aí, pessoal É, é, é que assim Quando uma pessoa tá indo, aí abre esse negocinho aqui, que a gente tá segurando Por causa desse ferro aqui, por causa desse ferro aqui Por causa desse ferro aqui, ó A gente vai segurar É, então A galera já tá chegando Pera aí Ó, ali ó, a cabine pra gente chegar Galera Segura o cabine Galera Então O negócio de parar, é porque Sem querer a pessoa cai A pessoa cai Tipo, isso Isso daí É perigoso aí Mas é uma boa Que quando a gente tá chegando lá Eles param um pouquinho o O Não, só um pouquinho, né Não tanto Opa, um cara lá com o mesmo abuso que você Pra ver É, Igor Obrigado Galera Igor, dá licença Vai, dá licença Já vimos Ó isso, galera Dá licença, Igor Vai, tu Liga pra eu ficar muito grande, hein Tá bom, galera Até depois Já já ligo Tchau